Vamos agora com ele, Américo Martins, um projeto piloto, vai testar uma renda mínima no Reino Unido. O objetivo disso tudo é descobrir quais seriam os efeitos na vida dos britânicos de um pagamento mensal de 1.600 libras, o que equivale, minha gente, a 10 mil reais, ou pelo menos quase 10 mil reais. E aí, Américo Martins, pra quê exatamente? Por que querem fazer esse tipo de análise? Bom dia. Bom dia, Elisa. Bom dia a todos que nos acompanham. Existe um debate que vem crescendo aqui no Reino Unido e alguns outros países da Europa sobre a necessidade de se começar a pensar seriamente na implantação de um programa de renda mínima. Isso veio a baila muito forte durante a pandemia, quando, obviamente, muitos lugares tiveram que ficar fechados, a economia de serviços paralisou quase completamente. O Reino Unido é uma economia muito baseada em serviços hoje, mas também pelo futuro, pelas ameaças aí que a gente vê em termos de tecnologia, com inteligência artificial, mudanças nas políticas industriais e nas operações industriais, o que pode afetar muito os empregos. E existem alguns grupos aqui que já defendem isso, que o Reino Unido deveria adotar uma espécie de programa de renda mínima. E uma ONG, chamada Autonomy, resolveu fazer esse projeto piloto em duas localidades. Uma no norte de Londres, aqui, num bairro chamado East Finchley, e outra numa cidadezinha bem pequena, no noroeste da Inglaterra, chamada Jarrell. Eles vão encontrar 30 voluntários que vão receber 1.600 libras por mês, o que, como você lembrou, dá quase 10 mil reais por mês. E essas pessoas vão receber esse dinheiro sem nenhuma pré-condição. Então, se elas quiserem trabalhar, elas vão continuar trabalhando. Se elas não quiserem trabalhar, elas vão tentar viver com essas 1.600 libras. Aqui, para efeitos de comparação, Elisa, o salário mínimo, aqui é por hora, é uma legislação muito diferente do Brasil. Mas se uma pessoa trabalhasse 40 horas por mês, por semana, perdão, 40 horas por semana, com o salário mínimo, ele ia ganhar mais ou menos 1.800 libras. Um pouco mais do que esses 1.600 que são parte desse projeto piloto. E o que essa entidade vai fazer? Vai oferecer esses 1.600 libras por dois anos e vai acompanhar muito de perto essas pessoas, para ver qual é o impacto que isso tem na saúde mental, física e, obviamente, financeira dessas pessoas. E pretende usar isso depois para tentar pressionar o governo britânico aqui a tentar implantar algum tipo de programa de renda mínima. Elisa.